Eu queria, antes de mais nada, dar boa noite a todos, todas e todes, né? Queria agradecer, obviamente, a presença de, enfim, né? Nesse primeiro dia, na verdade, de evento, né? Nosso evento, ele tem por característica ter uma programação muito longa. Então, desde já, agradecer a quem está aqui com a gente agora, nesse horário, no horário da nossa mesa. Então, a gente, assim, em nome do Forcine, eu queria agradecer a participação de todos no nosso 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, Forcine, sediado esse ano na Universidade Federal do Pará. Nessa edição, a gente comemora os 10 anos do curso de cinema e audiovisual da UFPA e tem como tema conexões e resistências audiovisuais, ações e perspectivas para o mundo dos emergentes. Nos vemos diante de mundos, novos desafios, novos olhares, novas conexões, e, neste cenário, nós somos convocados à resistência, à ação, a um ensino que não se limita à troca de saberes, mas, sobretudo, a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras, que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional do audiovisual. Então, é nesse contexto que a gente traz a nossa mesa, o nosso encontro aqui, que mais do que uma mesa é uma comemoração também, e eu queria aproveitar a oportunidade para apresentar a nossa mesa de comemoração aos 10 anos do curso de cinema e também apresentar os nossos participantes barra palestrantes. Mas, na verdade, a gente vai ter esse formato, já quebrando o protocolo, a gente vai ter esse formato um pouco mais aberto. Então, para apresentar a mesa, eu queria falar um pouquinho sobre ela, lógico. A nossa mesa vai trazer justamente discussões sobre a articulação entre o cinema e a universidade dentro da Amazônia, considerando essa característica nossa, a partir da experiência de implantação e atuação do curso de cinema e audiovisual na UFPA, que é um curso pioneiro na região norte do país e que, obviamente, está completando seus 10 anos agora, em 2021. E o nosso debate tem os seguintes objetivos. É refletir acerca dos desafios da formação universitária em cinema e audiovisual e suas contribuições para a construção do mercado na região norte, analisar a produção contemporânea do cinema universitário na Amazônia, considerando a sua multiplicidade de temas estéticas, e, por fim, apresentar e discutir as ações de ensino, pesquisa e extensão desempenhadas ao longo desses 10 anos de atuação do curso, do curso de cinema e audiovisual da UFPA. Então, considerando essas questões, é claro que a gente não vai se ater somente a elas, mas, considerando essas questões, a gente tem aqui os nossos convidados, as nossas convidadas, e eu gostaria de apresentar rapidamente. Na verdade, eu posso apresentar a todo mundo e depois a gente já deixa um clima mais aberto para o diálogo. Então, a gente tem a mesa. Eu sou o professor Bruno de Assis, professor do curso e mediador da mesa. Tenho o professor Alex Damasceno, que é o professor do Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade Federal do Pará, e é o atual coordenador, professor coordenador do curso de cinema da UFPA, é doutor em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos também Jorani Castro, que é professora do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Pará também, realizadora de mais de 20 filmes, entre documentários e ficções, filmados na Amazônia Brasileira, no Marrocos, no Mali, na Ilha da Reunião, Moroni, na Ilha de Maiote, assim que se pronuncia, no continente africano e na Europa. Finalizou seu primeiro longa-metragem de ficção em 2016, intitulado Para Ter Onde Ir. Atualmente é doutorando em arte contemporânea na Universidade de Coimbra. Só currículo de peso, né? A gente tem também a professora Iomana Rocha, que é professora do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste, doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, graduada em arte e mídia pela Universidade Federal, pela UFCG, né? Está aqui. E foi professora do curso de cinema e audiovisual da FAV durante os anos de 2014 e 2017. E desde 2007 trabalha como diretora de arte em cinema, tendo participado de diversos curtas e longa-metragens. Como realizadora fez um documentário É O Que Guardo Dele e A Ficção Roda Gigante. E faz parte também do coletivo Brada, que é um coletivo de diretores de arte do Brasil. É uma das coordenadoras do ST, é isso, de Direção de Arte da SOSIM, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, e é membro também do grupo de pesquisa do CNPq NIDA, que é o Núcleo de Investigação e Direção de Arte do Audiovisual. Atualmente é vice-coordenadora do curso de comunicação social do CAA UFPE, né? E desenvolve pesquisa sobre direção de arte no cinema contemporâneo brasileiro e coordena o projeto de extensão NEA, é isso? Núcleo de Experimentação Audiovisual do Agreste. Caramba, né? Muita coisa. A gente tem também a Isabela Chaves, graduanda do curso de cinema e audiovisual, pela UFPA. Ela é presidente do centro acadêmico do curso, educadora popular, técnica em comunicação social em rádio e TV, e faz parte do coletivo de audiovisual Tela Firme. Ela é idealizadora também do Emana, facilitou oficinas nos projetos Empoderamana e Viva Melhor Sabendo Jovem do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, para jovens e adolescentes de Belém. E, para fechar, não menos importante, claro, nossa última participante da mesa, nossa última convidada, a Yasmin Pires, que foi professora substituta do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Pará. É mestre no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFPA, com linha de pesquisa em Estética e Financiamento de Bolsa da Capres. É isso. Graduada em Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda pela Universidade da Amazônia, e em Cinema e Audiovisual, UFPA. Na área tem prática... Aliás, na área prática tem experiência em realização audiovisual e participação profissional em pequenas e médias produções como diretora de fotografia, editora e assistente de produção. Em Publicidade, atua como freelancer em direção de arte e fotografia. Atualmente, trabalha com criação em uma agência de publicidade. Ufa, então é isso, gente. Esses são os nossos participantes da mesa. Inclusive, já queria agradecer a vocês por aceitar o convite, por aceitar participar do evento e, principalmente, dessa mesa. Como eu gostaria de lembrar, essa mesa, mais do que uma ação que compõe o quadro de ações aqui do evento, mais do que isso, ela é um momento para a gente agregar, para a gente trocar uma ideia de forma bem interessante sobre essa experiência que a gente teve com o curso ao longo desses dez anos, mas, principalmente, um momento de comemoração, um momento em que a gente vai poder, de fato, não só conversar, mas também, vamos dizer assim, trazer um pouco da nossa experiência positiva. Claro que a gente tem alguns pontos negativos também, mas, principalmente, trazer um pouco da nossa experiência positiva em tudo que a gente viveu ao longo desse tempo no curso. E, claro, abrir também, claro, para quem estiver participando como ouvinte, também poder, enfim, comentar, poder trazer a sua experiência também para a gente. Então, fiquem à vontade para comentar no chat também sobre pontos importantes que vocês considerem. Mas eu acho que o fundamental é a gente frisar que esse é um momento muito importante para o curso e muito importante para a gente, enquanto profissionais, estar vivendo esse momento e a gente precisa, de fato, aproveitar e comemorar isso. Eu acho que a melhor maneira de a gente comemorar isso é estar reunido e poder falar um pouco sobre essa nossa experiência. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para já dar a palavra para a professora Jorani, que ela pode abrir aí o nosso debate. Se é que a gente pode chamar de debate, mas a gente pode dar a palavra para a professora Jorani abrir a nossa conversa. de fazer de uma maneira festiva, porque, afinal de contas, são dez anos de construção, desde a primeira turma até agora, desde todas essas etapas que a gente venceu. Primeiro, eu queria agradecer à Corsini, queria parabenizar a organização, queria dizer que fico muito orgulhosa da UFPA pela primeira vez acolhendo, recebendo a Forcini, primeira vez que a gente está no Norte, e eu acho que é muito importante a gente trazer esse debate. Lamento que não seja presencial, mas espero que tenham outras edições que a gente possa, no final da mesa, se abraçar, que sempre falta o contato, apesar da tecnologia nos ajudar, o contato humano é sempre muito importante. E eu vou fazer um pouco, tipo assim, uma cronologia de desde quando eu acompanho o curso, porque eu participei da elaboração do projeto pedagógico do curso, ainda não era professora, nunca tive pretensão de ser professora, mas acabou acontecendo, e hoje eu sou muito grata da vida ter me puxado para esse outro lado, de fazer parte tanto como realizadora e como professora, e estar hoje com todas essas pessoas, nossos colegas, é muito bom a gente ter construído tudo isso. Então, a primeira vez que foi mencionada a ideia de um curso de cinema na Federal do Pará, foi em 2006, quando o então reitor da Universidade, Alexio Usa de Mello, foi relator de uma comissão criada pelo MEC para avaliar a capacidade e o interesse de criar cursos de cinema nas universidades federais. Eu estou falando do governo Haddad, ou do governo Lula, durante a gestão Haddad no MEC. Então, houve um movimento para criar cursos de cinema, e eu acredito, seria importante a gente fazer, então, até um registro histórico de saber quais são os filmes que são irmãos do nosso curso. Porque eu acredito que o de, talvez até o de Campina Grande, ou de, não sei se do Pernambuco... O de Caruaru também, é no mesmo contexto. Eu acredito que o da Bahia, do Reconcavo Baiano, ele é resultado deste relatório, que é um relatório que foi, então, o professor Alex, o nosso reitor, ele fez um parecer favorável, e nesse momento, ele entrou em contato comigo para que eu pudesse fazer, também escrever um texto sobre isso. E eu, claro, disse que era muito importante. Então, isso foi em 2006. Esse foi o primeiro momento em que se pensou em criar, em por que seria importante criar um curso de cinema nas universidades federais. Em seguida, em 2008, já com esse comitê já organizado, já todo feito, então, já com parecer favorável, foram criados, através do Reúne, vários cursos, e o nosso é um deles. Então, em 2008, foi o ano em que foi feito, foi criado o projeto pedagógico. Eu fui convidada, faziam parte desse grupo cinco pessoas, quatro professores da federal, e eu como, digamos assim, representante mais do mercado, porque até então eu não era professora. Então, quem foi que fazia parte dessa comissão? Orlando Maneschi, o Afonso Medeiros, Lia, Lia, nossa colega de música, como é o nome dela? Lia? Não é Lia Chaves, mas, enfim, uma terceira professora de música, que eu não estou lembrado o nome, e o professor Erasmo Borges. É muito importante a gente ressaltar o professor Erasmo, porque ele foi realmente uma das pessoas que ajudou a estruturar esse projeto pedagógico. Ele estava à frente nesse momento, e eu acho que é muito importante que a gente saiba da importância e da colaboração dele. Ele não é mais nosso professor, ele não está mais com a gente hoje, mas eu acho que é importante a gente ter essa memória e saber da importância, porque ele pegou esse projeto e realmente ele botou a coisa para acontecer, ele fez acontecer, com todos os cálculos, todos os defeitos que há no projeto pedagógico, ele tem o mérito de existir. A gente recebeu, acho que no final de 2008, um parecer favorável do consumo, inclusive o parecerista elogiou o projeto, tudo mais, e a partir daí foi criado o curso. Então, o nosso curso é Reúne, Reúne para quem não sabe, é um programa de criação de cursos de graduação dentro do MEC, que foi MEC na gestão Haddad, e vários cursos foram criados no Brasil e na universidade. E o projeto do nosso curso foi feito, assim como de museologia, foi feito através desse programa, um programa nacional. Então, em dois meses... Só para marcar, é a Lia Braga Vieira, a professora aqui. Obrigada, Alexia. Lia Braga, exato. Disse a Chaves. Então, em 2009, o projeto é aprovado e até ele acontecer, ser implementado, nós chegamos em 2011. Nesse momento, em 2011, eu já era professora, como eu falei, eu não tinha intenção, mas quando me disseram assim, mas e agora? Como é que a gente vai colocar isso em prática? E eu disse assim, poxa, vai ser tão bacana colocar todas essas ideias em prática que eu acabei me deixando convencer. E eu estou muito feliz hoje. Eu estou mais feliz hoje de fazer parte do quadro da Universidade Federal do Pará do que talvez quando eu tenha entrado. Eu tenho... Acho que é uma construção também da função do que é o serviço público, do que é o ensino público num país como o Brasil e num estado como o Pará. Então, em 2011, nós recebemos a primeira turma que chega e o sistema era intervalar. Durante os três primeiros anos, as três primeiras turmas eram intervalar, que é uma turma que funciona nas férias, porque a gente não tinha nem espaço físico para poder ter e acolher nossos alunos, nossos estudantes. Eu acredito que a Yasmin foi desse momento da intervalar, que eram horas e horas de aula, de manhã e de tarde, durante um período de dois meses, tudo blocado, tudo, enfim, de uma maneira bem diferente do que é hoje. Então, eu estou em 2001 e, então, aos poucos, a gente foi construindo, aí constrói o prédio que existe hoje, os professores foram chegando, os concursos foram se fazendo e eu acho que hoje a gente tem uma história de dez anos de egressos, estudantes egressos, a Suelen está aqui, hoje a Suelen vai ser também nossa colega, também entrou como concurso, também professora substituta. E, então, 2021, dez anos, mas eu queria lembrar que em 2018 a Besta Pop foi o primeiro longa-metragem lançado por nossos alunos. Eu acho que esse marco é um marco importante, ou seja, de 2009 a 2018 a gente conseguiu fazer, de 2011, ou seja, em sete anos, fazer o primeiro longa-metragem premiado que fez festivais, que foi distribuído em sala de cinema, eu acho que isso também é um marco. Então, é só esse pequeno histórico, eu acho que o que é importante a gente dizer é que o nosso curso foi criado dentro do Instituto de Ciências da Arte, ou seja, ele dialoga com teatro, com música, com dança, ele é integrado dentro da concepção da universidade como uma disciplina artística, ou seja, nós não somos atrelados ou ligados, enfim, nós não nascemos num curso de comunicação como muitos cursos, outros cursos universitários de cinema nasceram, eu acho que isso é muito importante, porque nós vamos, nós pensamos só o fato de a gente estar dentro junto com a arte, com música e com arte visual, a gente já tem uma outra perspectiva, acho que isso é muito importante. Eu queria terminar dizendo apenas que eu acho que o nosso curso, as perspectivas que a gente poderia projetar daqui para frente é que eu acho que o nosso curso, pela qualidade que a gente tem, nós temos poucos professores, eu acho que isso talvez seja o nosso ponto fraco, a gente precisaria de um quadro de professores maior, mais pessoas para poder a gente construir realmente um curso, eu acho que talvez isso mais técnicos, mas, enfim, uma equipe que possa também fundamentar melhor o projeto, mas eu acho que nós temos uma estrutura, infraestrutura muito boa, eu acho que nós temos alunos que estão muito interessados e eu acho que a gente tem um grupo de professores também muito dedicados ao curso e que querem o melhor, para fazer o melhor nesse trabalho. Então, por isso que eu acho que a nossa vocação, eu imagino, um sonho assim que eu tenho é que o nosso curso seja uma referência de produção de cinema e de escola de cinema na Amazônia, na Pan-Amazônia, eu vejo assim, eu vejo que a gente poderia ser o que a escola de Cuba é para a América Latina, ou seja, a escola de Cuba é um ponto, é como se fosse um hobby de pessoas que se concentram ali, que estão ali, pensando o cinema de várias e todas as nacionalidades possíveis e pensando o cinema de uma forma humanista, de uma forma integrada, de uma forma coletiva e de uma forma colaborativa. E eu sonho com esse projeto para o nosso curso. Eu acho que nós temos um equipamento muito bom, nós temos estrutura muito boa, nós temos perspectivas muito boas. E eu acho que a gente poderia, é importante que a gente tente acolher tanto os alunos dos outros estados como os alunos dos outros países. A gente ainda não tem pelo que eu sei, alunos quilombolas, alunos indígenas, ou seja, era importante que eles também se aproximassem, porque eu acho que é isso, ou seja, não é que eu não queira que os outros estados da Amazônia tenham um projeto de curso de cinema, muito pelo contrário, eu acho que tem que ter cada um o seu curso, é muito grande a nossa região, mas ao mesmo tempo a gente tem dez anos de história, a gente já tem uma história, entendeu? Então vamos tentar potencializar o que a gente pode para acolher pessoas e se tornar uma referência, porque eu acho que a gente tem todo o potencial para isso, eu acho que o começo, dez anos é um começo, eu acho que a gente fez muito em dez anos, a gente construiu um prédio, a gente fez filme, a gente, enfim, a gente fez muita coisa, fez acontecer, dentro de um momento caótico da política brasileira, de um desmonte de políticas públicas para a educação, então acho que a gente fez muita coisa, então é isso, eu acho que se fosse, se alguém me perguntar hoje o que eu queria para o curso, eu queria isso, que a gente fosse um curso de referência na Pan-Amazônia e na Amazônia brasileira, e é isso, estou aberta para as conversas. Está sem som, Bruno. Está sem som. Oxe, eu falando aqui, gente, não, eu queria agradecer, eu estava agradecendo à professora Jorani pelas palavras, achei muito interessante tudo o que ela falou, e assim, dá um, dá um, dá rumos, dá caminhos para a gente, para a gente pensar de fato, eu acho que ela tocou num ponto que é fundamental, que é mais do que a gente também comemorar e pensar, refletir sobre tudo isso que foi construído nesses dez anos, é também pensar no que vem pela frente, justamente no que ela disse, no que a gente quer para o curso daqui para frente, com base em tudo que já foi construído. E aí eu acho esse aspecto bem interessante, que inclusive eu queria passar, acho que agora eu posso dar fala para o Alex, né, Alex, que é justamente para comentar um pouco sobre isso, falar um pouco assim da experiência, da tua experiência ao longo desse tempo no curso, mas também nesse sentido de o que a gente pode esperar daqui para frente, o que a gente pode, mais do que esperar, como, que ações a gente pode, que a gente pode ter, no sentido de alcançar esse curso que todos nós queremos aí para a Universidade Federal do Pará, para a região em um todo, digamos assim. Bom, gente, então, primeiramente, só queria dizer que eu estou muito feliz de a gente estar aqui entre amigas, entre amigos, de estar com vocês nesse espaço para uma coisa que é tão massa, que é comemorar os dez anos do nosso curso. eu cumprimento, então, Bruno, Jorani, Yasmin, Iomana, cumprimento a Isabela e estendo os cumprimentos para todos os alunos do nosso curso. É uma felicidade realmente muito grande e é isso, eu acho que esses primeiros dez anos foram dez anos de estruturação, eu acho que é um movimento comum dos cursos, os dez anos talvez terem momentos um pouco mais críticos, eu acho que até depois a Yasmin, que é da primeira turma, pode relatar um pouco a experiência dos primeiros anos do curso, mas eu acho que é evidente o quanto o curso contribuiu para a construção de um espaço muito produtivo para uma cultura cinematográfica, se a gente vê, por exemplo, a qualidade dos filmes que os nossos alunos produzem hoje, é muito evidente nesses filmes essa cultura. tem um ponto que eu acho que é importante destacar nesse histórico que acontece nessa história que a Joroni conta, que é o que acontece, se eu não me engano, em 2018 com a aquisição dos equipamentos via emenda parlamentar do senador Paulo Rocha, que é um ponto essencial para a estruturação da infraestrutura do curso, que o nosso curso passa muitos anos sem uma estruturação de equipamentos e aí tem um ponto de virada muito claro ali com essa emenda parlamentar que permite esse desenvolvimento dessas obras, desses trabalhos, desses nossos alunos. Então, também acho que é um ponto bem importante. Eu, assim, eu não consigo, assim, falar sobre a importância do curso sem entrar um pouco numa narrativa que seja um pouco mais pessoal, porque eu sou de Belém. Eu acho que eu, Bruno e Joroni, que somos de Belém e temos mais de 30 anos, a gente tem uma trajetória, assim, parecida, que a gente... Nós somos de gerações que queriam estudar cinema, mas tem que sair de Belém para estudar. E nós fazemos esse movimento. E nós retornamos. Então, acho que isso faz com que a gente valorize muito esse espaço, porque é como se o curso desse a oportunidade, porque a gente consegue sair de Belém para estudar por conta de possibilidades que a gente tem para isso, mas a presença de um curso abre espaço para que pessoas que não teriam esse acesso para sair de Belém para estudar possam ter. E a gente sabe o quanto o cinema é uma... Tipo, quem estuda cinema e quem estuda cinema em Belém faz isso porque realmente está no panorama de um sonho. Tipo, é algo que a pessoa ama. É uma carreira difícil, é uma carreira cujo mercado não é claramente estruturado em termos de o que vai acontecer, como é que a pessoa vai se sustentar. Tipo, isso não é muito claro, realmente, mas é um sonho e eu acho que é uma... E é fundamental e é estratégico que se faça, que se tenha um curso desses. Então, a gente imagina assim que já temos dez anos formando gerações de cineastas e eles estão aí e eles estão trabalhando e eles estão fazendo seus filmes e eles estão se organizando em coletivos e como isso é um movimento até bastante orgânico só da presença do curso. A presença do curso é uma coisa que eu costumo comentar para os alunos de graduação. Eu dou aula muito para as turmas que estão entrando, os calouros. A gente fala em Belém, calouros, para quem não é de dela. E eu costumo comentar com eles que boa parte do processo de se fazer cinema, das dificuldades de se fazer cinema é você encontrar a sua turma, é você encontrar pessoas que queiram fazer junto contigo. E os cursos de cinema já funcionam organicamente como um articulador das pessoas que têm esse interesse. Então, só isso, por si só, mesmo que o nosso curso fosse péssimo, já articularia pessoas ali em torno dessa produção, o que não é o caso. Nosso curso, particularmente, eu acho muito bom. Então, esse movimento eu acho que já é muito importante. A gente vê, por exemplo, em cenários como Belém, em que o mercado não é claramente organizado ou em que não existem legislações de incentivo, políticas fixas de incentivo à produção, a produção universitária acaba sendo um elemento dinamizador muito forte da produção audiovisual como um todo. Então, a gente vê a quantidade de filmes que passam a ser produzidos em Belém a partir do momento que surge um curso de cinema é muito maior. Eu me lembro quando eu volto para Belém para dar aula no curso, quando eu saio de Belém, quando eu volto para Belém para dar aula no curso, o cenário é outro. A gente tem muito mais coisas sendo produzidas e coisas muito diversas. Porque o cinema universitário é, como eles estão agregados aos centros urbanos, é um cinema muito urbano, e eu acho que é uma produção também típica que a gente vem ampliando em Belém é esse cinema da Amazônia Urbana. Mas também é uma coisa que também organicamente vai para outros espaços porque o nosso curso reúne alunos de muitos lugares do Pará. Então, por exemplo, tem um filme que eu acho ótimo que é um filme da Nelma, nossa aluna, que é um filme chamado Mar não tem galho, que a Nelma é de uma comunidade de pescadores, isolada, que você só chega de barco, e aí ela faz o TCC dela, pega os equipamentos do nosso curso, vai filmar lá, a coisa é tão longe que, tipo, você tem que fazer, você tem que carregar as baterias antes de ir porque não tem energia elétrica, ou seja, é um movimento de você filmar num lugar que se dá organicamente nesse processo de um aluno que volta, que tem a sua formação aqui e volta para fazer o seu filme lá. então eu acho que é muito rico o processo assim de como o curso possibilita essas produções, como dinamiza a cultura, a gente tem na Amazônia uma discussão muito forte sobre esses processos de representação relacionados com as nossas identidades e a gente sabe o quanto a Amazônia tem um interesse do olhar estrangeiro muito forte e é curioso isso porque a gente no cenário nacional é uma região menos desenvolvida mas no cenário mundial é uma região estratégica então a gente recebe muitas pessoas para filmar aqui para pessoas que vêm de fora filmar aqui é histórico isso então a gente também vê aqui uma e por isso eu acho que o curso é muito estratégico para a região para a valorização da região para a nossa cultura porque ele passa a ter outros olhares que são os nossos olhares as nossas representações em diversidade e com esse olhar da juventude que é uma coisa que também a juventude ela tem essa característica de se preocupar muito com a sua representação em projetar em se ver na tela então enfim é muito rico eu desde que entrei na coordenação no final do ano passado tenho feito esse movimento de tentar catalogar os filmes do curso porque os filmes estão aí a gente mas a gente tem alguns filmes se perdem no caminho porque são filmes de disciplina porque os alunos não gostam guardam e tal e eu estou nesse movimento meio arqueológico dos 10 anos tentando encontrar essas obras e elas são realmente muito diversas inclusive eu convido vocês que estão no evento no congresso a assistir a gente montou uma pequena mostra de 15 filmes do curso que podem ser acessados no eu sei que o link está na bio do Instagram do Forcine então clica lá na bio aparece outros links aí tu clica tu vai para a mostra que está no YouTube a gente colocou no YouTube do nosso festival do Toró então vejam lá tem 15 filmes que são representativos ali da produção do nosso curso ali a partir de 2014 que é quando se intensifica mais a produção enfim o curso também tem outras ações além das ações de ensino e das ações de formação eu posso colocar o link no chat além das ações de formação e das ações de ensino a gente fez muitas ações de extensão eu até também quero eu ia falar isso antes mas também quero mencionar aqui os outros professores do curso que não estão nessa mesa que contribuíram são fundamentais com a professora Angela Gomes que está assistindo a professora Angela por exemplo tinha um projeto agora ela está afastada para o doutorado mas tinha um projeto muito importante que era o Cine Clube Catavento que tinha ações pedagógicas era uma coisa que a gente percebia também o quanto os alunos procuravam o curso de cinema porque tinham alguma experiência com cinema durante o seu ensino médio então quanto é importante fazer ações nesses espaços de formação anterior a ensino superior a gente tem por exemplo o projeto Nortear do professor Luiz Adriano que também está afastado para o doutorado que é um projeto rico de ida até o Marajó de produção de documentários a gente tem outros professores como o professor André Vila o professor Ricardo Arada a professora Ana Cláudia Melo também queria fazer uma menção aos nossos técnicos o Moisés Moisés Cavalcante a Daniela a Daniela Barbosa fazer uma menção também especial à professora Ana Lobato que a gente perdeu ano passado que é uma ausência muito grande no nosso curso e é isso acho que a gente vinha acho que a gente vinha num momento muito bom em 2019 a gente acho que bateu o recorde de produções do curso em 2019 os nossos cursos os filmes dos nossos alunos circularam muito nesse ano ganharam prêmios em festivais no Brasil e não que isso seja algo que vai medir a nossa qualidade não é a nossa régua mas é importante que os filmes circulem e a gente vinha nesse momento e aí veio a pandemia e isso meio que parou tudo parou uma coisa mas é isso também no futuro a gente imagina retomar a partir daí desse ponto de produção também é isso eu vou parar por aqui a gente pode seguir conversando porque já estou falando muito e aí a gente volta a alguns pontos obrigado agora agora sim obrigado Alex obrigado pela fala muito importante também as questões que tu colocaste sobretudo mencionar a importância do curso enquanto um divisor de águas nesse sentido porque é muito claro esse movimento que tu mesmo mencionaste sobre a questão da produção do se fazer cinema na Amazônia mas a questão é justamente nesse trabalho de mudar o olhar que é eu acho que isso é muito significativo para a gente no sentido de que a gente tinha muitas representações da Amazônia e poucas representações na Amazônia fazendo essa brincadeira com as palavras mas realmente é isso e quando você tem na pior das hipóteses vamos dizer assim como tu falaste se o curso fosse terrível mas ainda assim você tem essa possibilidade de começar a repensar talvez reinventar o olhar sobre a nossa região a partir de pessoas que são daqui que vivem de fato isso eu acho que isso é um ponto fundamental dentro da história do curso exatamente por conta até dessas diferentes ações que o curso teve e tem e que obviamente é a nossa proposta de futuro inclusive é a nossa proposta de futuro pensar outras ações nesse sentido por exemplo só para exemplificar quem não está mais assim tão familiarizado com o curso a gente tem por exemplo essas ações que o Alex citou por exemplo no projeto Nortear que é um projeto do professor Luiz Adriano um projeto em que são várias produções de documentários só que também tem oficinas para que as próprias pessoas dos diferentes locais da região amazônica que são vamos dizer assim em que ele entra em contato eles mesmos produzam o seu material sobre o seu modo de vida sobre os seus modos de existência digamos assim então é muito interessante ao mesmo tempo que a gente tem projetos mais urbanos também então são diferentes ações que buscam estimular esse olhar vamos dizer assim principalmente das pessoas que estão aqui na região e isso é fundamental inclusive tocando nesse ponto da questão da produção da importância do curso eu queria convidar também aproveitando aqui a nossa ordem e aproveitar para chamar a professora Iomana para dar a palavra à professora Iomana que viveu com a gente teve essa experiência com o curso ao longo de três anos se não estou enganado três ou quatro anos isso Iomana pode me corrigir mas eu queria te convidar para falar um pouco sobre essa experiência e o quanto foi significativo para ti essa experiência o quanto que foi importante para ti essa experiência com o curso Obrigada Bruno Nossa eu queria começar agradecendo o convite porque é uma honra incrível eu estar aqui nesse momento comemorando os dez anos do curso de cinema da UFPA e aí enfim assim como o Alex falou eu vou atravessar a minha fala totalmente por um aspecto pessoal porque enfim porque eu sou assim mesmo manteiga derretida e também porque eu acho que a parte a minha relação com o curso foi uma relação muito próxima a uma construção pessoal sabe eu acho assim enfim deixa eu contextualizar tudo para tentar deixar minha fala menos caótica eu entrei lá assim fiz um concurso para entrar na minha área que é a direção de arte no curso cinema e audiovisual e quando eu entrei aqui passei no concurso enfim Belém é um lugar totalmente novo de qualquer forma existiu aquele arrebatamento visual desde quando eu vim fazer a prova que lugar é esse o que é isso como assim o mundo não conhece esse lugar e aí saudade também e aí eu cheguei e tive esse arrebatamento tipo vamos ver o que vai dar e aí depois da notícia de ir para lá e foi uma coisa muito interessante porque eu estava recém-parida eu estava com uma filha de um ano e seis meses mas também recém-parida exagera mentira um ano e seis meses assim mas gente imaginar uma mudança de lugar uma mudança de coisa para um lugar novo e assim era a primeira experiência que eu estava tendo como docente a longo prazo eu tinha tido algumas experiências em relação a ser professora substituta mas uma coisa de você realmente estar lá e abarcar um contexto de pesquisa extensão universidade entender como é que se dá todo esse tripé e tudo mais e quando chega o curso por si só também era estava nesse processo de se descobrir de entender o que ele era de entender o que ele queria de entender quais eram os caminhos que ele também estava traçando e aí foi massa porque esse processo foi feito em conjunto entender como é que eu ocupava aquele espaço da universidade entender como é aquele lugar que era um lugar novo e para além de tudo entender principalmente como é que eu vou ensinar o cinema na região norte levando em consideração que a minha relação com o cinema da região norte não existia até então então a primeira coisa que eu fiz foi me debruçar entender o que seria esse cinema da região norte que eu sou nordestina e para mim imagino que muito menos para as outras regiões do Brasil não existe até então uma difusão como deveria ter das produções não centralizadas tudo que é feito fora do eixo Rio São Paulo termina ficando à margem no nordeste a gente veio até alguma ascensão há pouco tempo mas também é algo semelhante então eu fui começando a descobrir as coisas e tentar entender o que seria essa visualidade nortista e ao mesmo tempo ver vivenciar esse contexto norte entender as especificidades desse lugar e o que ele tem de diferente não só em relação ao olhar ao que é a dinâmica da própria sociedade ali que é totalmente diferente os tempos são diferentes as dinâmicas de conexões são diferentes e aí entender também como é que essas pessoas se viam como é que elas eram representadas se elas se sentiam representadas nessas produções que eram feitas ali quem é que fazia esses filmes de quem era o olhar que fazia esses filmes de quem eram essas pessoas que estavam sendo representadas por esses olhares e aí eu fui tentando junto com os alunos e aí foi uma coisa que eu fui trazendo para as próprias aulas mesmo de tentar fazer com que todo mundo junto comigo que estava ali também descobrindo e tentando me apropriar desse lugar que visualidade que visualidade é essa o que caracterizaria esse cinema se é que existia até então algo que fosse próprio e que visualidade era aquela para além dos estereótipos que a gente tem por meio do cinema hollywoodiano por meio das novelas da Globo por meio dessas produções que chegam para o resto do país então esse processo de mergulho mesmo foi uma coisa incrível porque foi um mergulho no cinema mergulho na cultura mergulho em mim mesma sabe assim numa troca de coisa que foi muito interessante e aí o norte cada vez mais foi me mostrando uma potência incrível a região eu fui entendendo o que era a Amazônia naquela coisa externa e distanciada a Amazônia a florecinha que está ali longe as cidades ali do norte aquela coisa bem boba que se tem e aí quando você entende a Amazônia enquanto uma super complexidade social com as dinâmicas de vida muito específicas e como isso interfere inclusive na própria produção que é outra coisa bem chocante de se compreender porque eu sou professora mas eu também trabalho em cinema eu sou diretora de arte e aí entender como é que é uma dinâmica de filmar na Amazônia entender que por exemplo os tempos são outros a chuva está sempre lá então você tem que prever uma diária de filmagem totalmente diferente as distâncias dos percursos por conta dos rios por conta das distâncias enormes então a própria umidade para os equipamentos o calor a temperatura enfim são muitas micro coisas que interferem diretamente na forma de se produzir cinema na Amazônia então assim eu comecei a pensar minha gente um curso de cinema na Amazônia ele tem que trazer isso para si também ele tem que levar em consideração e não pode ficar ali ligado aos manuais de cinema que tem aqueles padrões hollywoodianos que você vai ensinar ali como é que faz o negócio mas e aqui é diferente aqui é outra coisa aqui é outro ritmo é outro lugar é outro timing então assim como é que se traz isso para cá como é que faz essa adaptação esse contexto essas especificidades então assim essa descoberta foi sendo feita em conjunto eu tentando entender e trazendo os alunos para entender junto e cada vez que a gente conseguia capturar mais coisas a gente tentava eu tentava como dizer assim incentivar uma produção e aí tipo criei projetos de extensão que eram voltados à experimentação audiovisual as disciplinas que eu dava eram sempre voltadas também para uma tentativa de experimentação prática e aí enfim tentando fazer com que essa descoberta dessa vivência esse olhar para dentro essa adaptação desse olhar hollywoodiano que normalmente é o que perpassa e marca a maioria da juventude de todo o mundo trazer para essa visualidade daqui para que daqui eu é louca eu estou em Belém já para que se entendesse e se pensasse sobre isso e aí essa coisa por exemplo a Isabela falou da tela firme um dos processos que a gente teve junto dos projetos de extensão foi exatamente tentar fazer essa ligação também com a sociedade para expandir essa coisa como o próprio projeto de extensão se propõe essa coisa que expande os muros da universidade tentar chegar nas comunidades e também fazer formação de olhar fazer uma formação fazer com que o curso também chegasse para as comunidades visital e aí enfim foi muita coisa muita descoberta muitos afetos que foram se fazendo muitas ligações que foram se dando entre os alunos entre os professores com os técnicos termina que obviamente a gente não pode dizer que é um mar de coisas sempre coisas acontecem mas a minha experiência foi muito harmoniosa eu digo assim porque realmente foi um período muito importante para mim em relação a formação pessoal e em relação a minha formação como professora e como ver esse processo de ensino mesmo do cinema que eu acho que é uma coisa muito peculiar e muito difícil exatamente por conta desses aspectos que já foram falados nessas especificidades de lugar e essa vontade também de formação ali para não ter que as pessoas do norte terem que sair dali para poder se formar em outros lugares então assim a importância do curso enquanto um formador regional daquela área da área do cinema esse impacto é visto de uma forma muito visível agora Oi Marco Antônio quando a gente vê por exemplo a produção que está sendo feita que está sendo realizada e principalmente a forma como ela está sendo difundida e os festivais que ela está alcançando a repercussão na crítica a quantidade não só a quantidade mas a qualidade dessa produção é muito incrível é muito eu vejo eu sempre acompanho meus alunos pelo Instagram meus alunos porque nunca vão deixar ser meus alunos pelo Instagram e pelas mídias sociais vendo com muito orgulho o que eles estão fazendo e o que eles se tornaram o que eles estão se tornando os que foram para a área acadêmica os que foram para a área prática os que foram realizar todos eles com muito orgulho do que estão fazendo com muita segurança do que estão fazendo e com muita qualidade do que estão fazendo e eu fico muito feliz de ver esses resultados na prática isso é muito massa porque assim quando a gente fala num curso de cinema e quando a gente fala em produção de cinema principalmente quando a gente está fora do eixo Rio-São Paulo é tudo mais difícil e eu falo isso vivenciando um processo longo assim como a maioria da criança eu também tenho mais de 30 anos então eu vivenciei vários governos vários processos de políticas públicas e é interessante a gente pensar também que o futuro do curso de cinema o presente dos profissionais de cinema eles estão diretamente atrelados infelizmente a um processo de políticas públicas que é proposto por algo que vai para além de nós então a quantidade de trabalho a quantidade de incentivo de como é que chama de políticas públicas mesmo de projetos e possibilidades de patrocínio elas estão atreladas ao governo então assim a gente precisa entender o quanto isso também é importante e isso nos foge o controle infelizmente mas o quanto for possível e aí a gente fala sobre a questão da resistência que é de qualquer forma um título de um dos de todas essas nossas falas eu acho que também é uma é uma coisa que vem como uma premissa básica de qualquer pessoa que escolhe qualquer linha artística para ter como meta de vida né acho que a resistência está ali como sendo uma uma coisa básica para se ter do lado é a gente precisa realmente ter isso entender que é hoje mas que são fases e que depois vão melhorar e que precisa se entender também alternativas e entender é estratégias também de outras possibilidades é eu acho que nesse processo do curso né outra coisa também que eu acho que é um marco e que é um marco também do processo de ensino é a questão do da estrutura dos cursos né como o pessoal já falou também o curso ele surge como todo novo curso com estrutura muito seca né assim o prédio alguns poucos professores e a primeira turma termina sofrendo um pouco com esse processo de adaptação né de aquisição e tudo mais é eu entrei no curso em 2014 eu acho que eu peguei o início da quarta turma não sei não me lembro muito bem essa coisa de eu numerar a gente começa a numerar as turmas no começo do curso depois ninguém mais lembra de que turma é mas enfim não lembro mais de quantas turmas tinham quando eu entrei mas existe um processo diferente que a gente já consegue ver da formação dessas primeiras turmas para as turmas de agora exatamente porque a estrutura já é outra nesse processo em que eu estava lá no curso teve todo um processo em que a gente não tinha por exemplo os equipamentos a gente tinha ali algumas parcerias com terceiros alguns alunos tinham seus próprios equipamentos e isso sempre foi uma problemática e aí o que eu de certa forma defendia enquanto e aí pensando na questão do ensino era que enquanto curso nos cabia um ensino que era muito mais do fazer pensar o cinema entender o que falar para quem falar como falar e por que falar o que eu quero falar para o mundo como é que eu quero falar para o mundo e como é que eu vou construir isso isso vale muito mais do que tecnicamente você ter uma expertise uma qualidade então assim esse processo eu acho que o curso terminou passando por esse processo no primeiro momento depois a gente passou eu fui coordenadora do curso num intervalo de tempo acho que de dois anos um ano e pouco sei lá não me lembro também essa parte de datas eu sou péssima e aí nesse processo teve isso que o Alex falou o curso conseguiu uma parceria uma emenda parlamentar e aí eu juntamente com o Suelen com o Moisés e com vários outros alunos a gente fez todo um processo para conseguir fazer a aquisição desses equipamentos que deu certo e aí os equipamentos chegaram a gente conseguiu montar o estúdio chegou um monte de coisa eu já não estava mais lá quando os equipamentos chegaram essa minha chorando lágrimas de sangue porque na hora que o negócio chega a pessoa não está mais lá para ver mas o eu acho que aí é massa porque aí você agora tem o equipamento e você continua esse processo que certamente os professores têm também esse caminho que é fazer com que o aluno pense estruture e veja a ideia e a estrutura do seu filme como algo maior do que a parte técnica em si mas aí quando você tem a parte técnica ótima vamos nessa fazer coisas incríveis mas é bom lembrar que o que é ponta de linha hoje mas daqui a 5, 10 anos já não vai ser mais então assim a universidade não está aí para ensinar mexer em equipamento em software porque isso é algo móvel mas sim é fazer você pensar o diferencial de alguém que passa por um curso de cinema é algo que exatamente você precisa entender como é que isso vai acontecer mas aí eu acho que a partir do momento que chegam os equipamentos eu acho que realmente como o Joriane falou o Bruno existe um marco ali de mudança da própria produção eu acho que existe uma enfim uma qualidade técnica que obviamente salta aos olhos e isso também possibilita várias outras questões de linguagem que talvez os alunos tivessem previsto ou planejado e não conseguiam fazer porque não tinham não tinham como e depois isso foi possível e aí eu acho que depois disso eu venho acompanhando o curso com aquele olhar de mãe boba sabe assim quando o filho está crescendo está saindo eu fico nessa acompanhando e vendo os alunos vendo os professores vendo o que está tudo sendo produzido e venho acompanhando com muita felicidade porque eu acho que o curso ele está indo por um caminho muito interessante e eu acho que enfim a gente precisa sim pensar como o Jorani falou nessa possibilidade de cada vez mais propor pensar esse curso de cinema como uma referência mesmo no norte e como uma formação que também possibilite cada vez mais chegar outras pessoas uma diversidade de olhares uma diversidade participativa mesmo estou inclusive quero dar taieres nessa escola de Cuba que vai se virar a escola de Belém enfim a pessoa vai sai mas sempre quer voltar e essa minha relação com o curso sempre é essa tudo o que pode eu quero estar dentro eu quero estar junto minha saída não foi por nada eu sou daqui do nordeste moro em Recife minha família é toda daqui e aí por questões bem familiares que muitas pessoas devem compreender eu terminei voltando mas eu tenho um amor incrível para o Belém todo ano eu volto pelo menos uma vez se brincar eu volto duas ou três e aí estou sempre lá encontro o povo nos cantos saio toda vez que eu vou eu aviso que é para poder matar a saudade aos pouquinhos mas é isso eu quero só deixar registrado que realmente existe uma paixão mesmo por Belém por esse curso pelos alunos e por tudo que se estabeleceu e se criou e que o curso tenha milhares e milhares de anos ainda eu estou falando eternamente aqui agora vai Bruno Oi Amanda obrigado poxa eu fiquei até sensibilizado com a tua fala porque eu lembro que justamente nessas viagens sempre de volta visitar e tal encontra todo mundo reúne vamos ali comer um negócio tomar uma cerveja aquela coisa e começa a falar tudo de novo toda a experiência que a gente já teve isso não tem preço sabe e a gente viveu tudo isso claro que eu não estou desde o início do curso mas foi mais ou menos a fase que eu entrei por exemplo foi a fase que tu estava ali na coordenação e teve esse tempo aí que nossa foram momentos de dificuldade também que a gente teve algumas vezes mas também foram momentos de muita coisa boa assim pro curso né então cara só assim só tem memória boa pra falar a verdade né a gente passa por cima das coisas que foram difíceis porque no fim das contas as coisas boas foram muito maiores assim ficam muito mais na lembrança sabe e achei muito legal tu ter citado a questão das produções né dos alunos tipo desses momentos que foram marco né porque o Alex até lembrou da produção lá da Besta Pop né eu acho que a Besta Pop foi assim um ponto de virada muito grande assim no curso acho que realmente foi uma coisa que marcou porque foi uma produção que envolveu muitos alunos envolveu professores envolveu dificuldades das mais variadas possíveis e eu acho que o filme no fim das contas é mostrou bem aquilo que é o curso de cinema sabe tudo aquilo que estava envolvido né aquela mistura ali de nossa cara de parecer assim que tudo que os alunos viveram dentro daquele curso né enquanto estudo enquanto dificuldades enquanto enfim toda a experiência que eles tiveram estava refletida ali no filme sabe e eu acho que de fato é um marco assim inclusive pegou essa fase né da dificuldade em relação a equipamentos também então quer dizer foi meio que um bolo de tudo ali eu acho que é uma memória assim muito boa que eu tenho assim em relação ao curso também já pegando o gancho né da tua fala olha o Silas tá aí inclusive gente é assim eu tenho que falar isso né protocolo mas enfim é o pessoal tá aí podem comentar aí no chat façam perguntas tá pros nossos pra nossa mesa né pros nossos convidados e também queria mandar um abraço pra todo mundo que tá aí né alunos e professores e ex-professores do curso eu vi uma fala muito legal do Marco Antônio também mandando um abraço pra todo mundo então eu tô quebrando aqui o protocolo dentro do protocolo que eu tenho que solicitar perguntas eu tô quebrando o protocolo pra mandar um abraço pra todo mundo que tá aí comentando tá obrigado gente e queria passar aproveitar também né pegando esse gancho né dessa experiência aí da Iomana falando também dessa coisa dos alunos né da vontade da força que os alunos têm eu acho que tem uma pessoa aqui na mesa que representa muito bem isso é uma pessoa que eu acho assim incrível assim quanto a postura dela né enquanto aluna enquanto pessoa envolvida com audiovisual e já queria aproveitar pra passar a palavra pra ela que é a Isabela que pode falar um pouco da experiência dela também enquanto aluna do curso enquanto pessoa que tá à frente também do centro acadêmico né então poxa é contigo Isabela a fala é tua agora e aí ele tá seguindo a ordem né do eu sei que a Yasmin porque ela é é é decente antes aí eu concluí claro eu sei mas eu tô seguindo a ordem né do afabético ela imagina imagina então meu eu queria agradecer o convite do Forcine do professor Alex também que conversou comigo é muito importante pra mim tá nesse momento de 10 anos do curso é mas eu queria falar mais no sentido enquanto discente que entra numa universidade com novos olhares mas com uma vivência assim da periferia o Alex falou uma coisa bem interessante que ele vai e sai do estado pra estudar pra estudar comunicação e tudo mais eu sou a pessoa que tô aqui e que que tem tinha o sonho de estudar cinema mas não podia por condições extraordinárias extraordinárias não né mas enfim coisas que atravessam a nossa vida assim e aí a professora Joren também falou sobre a importância das políticas públicas enfim de construir o curso de cinema de cinema na época da gestão do Haddad e aí isso é importante também porque eu acho que eu acredito que eu sou fruto dessa gestão de políticas públicas em prol da educação de um ministério que pensa diretrizes da educação nesse sentido o ministério da cultura também eu sempre olho a carta do Gilberto Gil e fico meu Deus do céu quando ele tava como ministro da cultura enfim mas eu acredito que eu sou fruto desse dessas políticas públicas que me faz adentrar a universidade e ter esse acesso ao curso de cinema e audiovisual que eu acreditava que era uma coisa bem distante de mim assim eu entro com 23 anos de idade no cinema na universidade né um pouco mais tarde então mais atravessada com muita história né social e enfim enquanto questões de morar lá na periferia acesso a educação pré-cara enfim mas o que eu queria dizer mesmo é que a universidade a UFPA em si ela tem feito um grande esforço pra pro acesso dos alunos de baixa renda pra se tornar uma universidade mais plural e isso eu já entro no eu já percebo isso eu fico muito feliz de entrar nesse processo também mas eu acho que isso é fruto de uma gestão que se importa muito com a educação e se importa muito com a cultura com a arte e vislumbra esse potencial que é a arte de poder viver com a arte enfim e eu acho que a gente da periferia tem muito essa questão do direito ao sonhar e eu acho que é um direito eu acho que a gente precisa levar isso a sério enquanto gestão pública realmente eu acho que são frutos dessas gestões passadas aí de Lula de enfim do Ministério do Haddad e a UFPA ela mostra uma pesquisa em 2019 que fala que 85% dos estudantes são de baixa renda assim então a gente fez um formulário agora na pandemia né e o curso de cinema ele demonstra também esse reflexo assim a gente tem estudante quilombolas aí eu já falo enquanto representação que está do centro acadêmico na frente do centro acadêmico organizando algumas situações lá dentro e aí a gente tem estudantes quilombolas se eu não me engano são 12 estudantes e tudo mais meninos e meninas enfim a gente tem uma diversidade racial dentro do curso né a gente pensa que é um curso de elite mas assim a gente tem bastante estudantes negros inclusive em 2019 quem mais rodou aí em festivais universitários foram o Rudieri e o Maurício também trouxeram prêmios enfim são estudantes que tem um potencial incrível e tanto o mercado audiovisual fazendo acontecer são estudantes que são descentralizados da região enfim metropolitana tem de Castanhal tem de Castanhal tem de Cametá que era o Rudieri tem de Vigia que é o Maurício então isso é um reflexo de uma gestão que teve diretrizes dentro da educação e que se refletiu dentro do curso para quem não tem acesso a porque a gente é ciente de que curso de cinema em audiovisual a gente é muito caro então eu particularmente não tenho não teria acesso a um curso de cinema que é quase 500 reais e tudo mais então eu entro nessa na universidade nesse sentido que o o Alex também mencionou na fala dele que é de acessar essa universidade ter o conhecimento dela e trazer de volta para minha comunidade também para novas novas articulações novas formações eu faço parte de um coletivo também idealizei um coletivo que trata mais a questão de gênero nesse sentido racial entre mulheres negras quilombolas indígenas porque são várias realidades dentro da Amazônia então dentro da urbanidade dentro da área rural os territórios então isso é bem complexo aqui e de uma jovem que olha para o passado e se questiona um monte de coisas assim então é nesse sentido de assistir porque as primeiras impressões que a gente tem eu falando de uma questão contemporânea e nessa na TV e nos filmes rolydianos enfim é uma questão de se ver de uma mulher branca ou do sul sudeste ou rolydiana e tudo mais e a gente tem a questão racial no Pará a maioria da população é negra e tudo mais eu acredito que isso precisa ser colocado essa estética precisa ser colocada no cinema de alguma forma então quando eu olho no passado eu ainda vejo essa questão muito invisibilizado eu não vejo uma questão racial ali com debates sérios com isso e tudo mais e eu acho isso importante também trazer essa narrativa para eu acho que a gente enquanto Juventude traz isso assim esses olhares mais políticos também de representação como o Alex falou então a gente se preocupa muito com isso e aí mas eu também queria falar no sentido da importância da pesquisa científica assim não é só fazer filmes eu acho que a gente já entra na faculdade querendo produzir esses filmes e fazer acontecer e tudo mais mas eu acredito que ainda tem uma grande lacuna no sentido da pesquisa científica assim então a gente traz a gente vem com as nossas burburinhas assim as nossas questões tanto essas questões que eu estou falando racial de gênero e como isso é se colocado dentro do cinema enfim mais identidades até mas que eu acho importante ser colocado porque é assim conversando aqui na comunidade quando eu entro na comunidade e tudo mais os adolescentes eles têm esses questionamentos e eles querem ser colocados e representados também então eu acredito que isso é muito importante a pesquisa científica assim então como é que esse aluno que é uma realidade de baixa renda né que sofreu a um ensino de ensino público defasado como é que ele vai escrever um artigo científico por exemplo então como a universidade recebe esse aluno já que a maioria de baixa renda isso foi dado da UFPA entendeu que a gente tem problemáticas então eu acho que a minha o meu questionamento assim além de tudo de dizer que é muito importante ter o curso em si assim da gente ter esse acesso de uma universidade pública gratuita e lutar e resistir por causa disso mas também de dar novos rumos e perceber que projetos de extensão são importantes a pesquisa científica é importante porque a gente é uma diversidade existe alunos quilombolas existe alunos indígenas e a gente entra com as nossas vivências as nossas estéticas as nossas questões pessoais então a gente quer falar sobre isso nas nossas pesquisas nos nossos artigos científicos que a gente quer se desbruçar essas questões então eu acho isso é importante também não só na produção do audiovisual e sim do cinema que isso a gente o meu professor de história falava assim que ah, tu só analisa a história depois de 10 anos eu acho que o curso fez muita coisa em menos de 10 anos assim mas eu acho que o que eu fico assim muito pensando eu falei poxa eu acho que os alunos deveriam ser mais incentivados a pesquisa científica deveria ter mais incentivo financeiro a isso investir mais isso e essa grana toda assim então eu acho que a minha fala surge mais nessa questão assim enfim eu acho que é isso eu não queria me alongar muito mas é bem sucinta assim muito bom Isabela sempre a Isabela é sempre pontual cara é fogo nas reuniões de colegiado é a mesma coisa ela é certeira assim nas coisas que realmente a gente precisa se debruçar tem sempre falas certeiras em relação a isso em relação inclusive a demandas do próprio curso acho muito legal e assim muito legal a tua fala de trazer justamente essa visada bem interessante em relação a isso que de fato é fundamental não tem o que a gente discorrer em relação a isso de fato é fundamental porque são caminhos são caminhos de discutir a nossa realidade não tem jeito e aí tu falaste uma coisa super importante que é o nosso curso fez muita coisa ao longo desses 10 anos mas tem muita muita coisa para caminhar ainda talvez nos próximos 10 anos então eu acho que o momento da gente começar a pensar e aí também convidar depois posteriormente as nossas falas convidar membros da mesa pessoas que estão no chat que participam também que não necessariamente estão vivenciando o curso de perto mas que tenham uma contribuição nesse sentido é muito legal de dar porque de fato tem muito caminho pela frente a gente olha para trás e vê nossa caramba a gente já conseguiu chegar até aqui sobrevivemos né o curso está vivo e tal o curso respira né mas a gente tem muita coisa para caminhar também de fato e eu acho que aqui é o momento aproveitar esses momentos para colocar essas coisas em pauta mesmo que isso é fundamental inclusive eu queria aproveitar né agradecendo a fala da Isabela mas também aproveitar para convidar a nossa ex-professora Yasmin para falar um pouquinho também da experiência dela porque a Yasmin ela tem uma peculiaridade muito interessante que ela é uma pessoa que fez parte de diferentes maneiras dos 10 anos do curso foi aluna foi professora e ao mesmo tempo foi professora num período de pandemia também cara então ela conseguiu ela conseguiu viver vários tipos de momentos diferentes no curso é uma peça-chave aqui na nossa mesa para falar um pouco da experiência dela enquanto aluna enquanto professora né falar um pouco também de tudo que ela viu ao longo desses 10 anos dentro dessa relação que ela tem com o curso inclusive também pensar né daqui pra frente o que a gente pode né é é verdade que a gente pode pensar pro curso também daqui pra frente e Yasmin desculpa as prioridades acabou né pela lista ali de a ordem alfabética ela fica em última né cara mas presta desculpa inclusive é muito legal essa oportunidade porque a Yasmin pô uma grande amiga aí que o curso deu pra gente cara ela embora ela tenha saído do curso né enfim ex-professora do curso mas ela tá sempre em contato com a gente sempre trocando ideia então poxa muito legal cara prazer revê-la aí prazer rever todos vocês na verdade e é isso Yasmin faço a palavra pra ti sem mais enrolação olha para que eu tô grávida eu tô chorona tá mas bom eu quero primeiro agradecer o convite eu realmente fiquei muito feliz assim de poder entrar em contato com o curso mais uma vez eu tô trabalhando né com publicidade no momento então eu tô assinando uma abstinência acadêmica gigante a gente sente falta né desse ambiente de construção de conhecimento da troca e de todas essas relações que a gente cria e em relação a minha fala assim é curioso porque as reflexões que eu já vinha fazendo e que eu acabei assim de algum modo reforçando pelo que eu ouvi de vocês é que o curso de cinema parece assim que ele representa um lugar de afeto muito grande pra todos nós mas também um lugar extremamente político né e eu acho que assim juntar essas duas coisas faz com que ele se transforme em algo muito poderoso né na verdade eu entrei no curso no ano de 2011 como integrante da primeira turma como falaram e foi assim um momento né foi um desafio tanto pros alunos quanto pros professores porque houve aquele processo de estar todo mundo ali tateando como a professora Eumana falou o que que era aquele curso né e assim uma falta de estrutura enfrentar essa falta de estrutura pra um curso que demanda muita muita tecnologia enfim que tem muitas matérias práticas é algo que assim causou algo que causou alguns percalços pra gente como por exemplo se eu não me engano foi em 2013 que a gente foi ter aula não tinha prédio e a gente teve que se juntar com museologia pra fazer uma greve pra demandar que aquele prédio né fosse construído pra mostrar que havia uma demanda real e essa trajetória assim eu acho que ela reflete muito não só não simplesmente né essa questão curso de museologia também era novo na época mas não só a questão do desafio de se entrar numa primeira turma de um curso do ponto de vista institucional mas também eu acho que fala muito sobre o que representa você estudar arte na Amazônia a gente sabe que não é um caminho fácil como também foi ressaltado se eu não me engano pelo professor Alex essa é uma questão de começar uma movimentação nessa sociedade nesse mercado em torno de novas demandas de um novo pensamento e assim na culminância desse processo eu lembro quando eu fui fazer minha prova de professora substituta que eu entrei no estúdio pela primeira vez e eu assim passei por um êxtase gigantesco sabe eu fiquei muito feliz independentemente de qual fosse o resultado daquela prova de ver aquilo de ver o que o curso já estava proporcionando para os alunos ali naquele momento por mais que ainda não seja a estrutura ideal que a gente pensa por mais que não seja o curso que a gente idealiza eu acho porque no fim das contas quem está no curso hoje quem quer sempre mais eu acho que o papel do núcleo docente efetivo é querer sempre mais para o curso para dar mais qualidade de ensino para os alunos o que é muito valoroso mas eu cheguei a comentar até isso com o Bruno assim poxa eu queria ter feito esse curso que tem hoje é o curso que eu já queria ter feito por mais que ele não seja perfeito e claro desde a minha experiência no curso eu aprendi coisas diferentes ali como eu disse que tem uma uma relevância política muito grande de algum modo mas assim o curso ele caminha ele se expande a gente queria que fosse mais rápido a gente queria sempre a gente quer sempre que seja melhor mas a respeito desse desse aspecto político que eu acho que é inerente e que eu vejo muito assim no próprio subtítulo da mesa né que é uma formação audiovisual para uma perspectiva regional eu vejo muito assim a necessidade da gente pensar como professora Jorane falou da gente pensar a longo prazo de se formar como polo né na região que a gente está ser esse esse centro agregador trazer essa 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 dinamicidade para o lugar de onde a gente está exatamente porque a gente sabe que dentro e fora do país a gente vive esses processos que são assim colonizatórios tanto a respeito da nossa linguagem quanto dos nossos discursos e no momento que a gente vive a gente sabe sempre foi mas isso está se tornando assim cada vez mais proeminente devido a um cenário muito específico que estamos vivendo que é a gente ver o poder dos discursos né o poder dos discursos e quem produz esse discurso a partir de onde esses discursos estão emergindo então criar um curso de cinema em Belém na Amazônia contextualmente representa muito né no sentido de de nós falarmos de nós mesmos assim mas mais do que simplesmente desconstruir é ou buscar contrapor aquilo que foi falado sobre uma Amazônia potencialmente exótica né e enfim lidar com com essa exploração simbólica do que nós temos é a oportunidade de transformar a Amazônia em sujeitos através desse discurso né que eu acho que vai muito de encontro com o que a Isabela estava falando não é a Amazônia quem é que está né nessa Amazônia quem é que está falando sobre a Amazônia quem é que está fazendo os filmes quem são esses alunos de cinema que estão produzindo é discursos a respeito da da Amazônia de uma forma geral e gradativamente né a gente poder lidar com isso de um modo porque assim existem esses processos mas esse processo assim que eu quero dizer que são indo colonialistas né que estão dentro do nosso próprio país e que a gente acaba muitas das vezes reforçando essas estruturas porque a gente quer as oportunidades né então que só um dia não seja mais necessário ir para Rio São Paulo para ter uma experiência mais abrangente de mercado para poder fazer um mestrado que seja voltado para cinema um doutorado que seja voltado para cinema que é uma coisa que infelizmente a gente tem artes né mas a gente não tem com especificidade aqui principalmente pensando na produção no eixo criativo seja também na criação de janelas com os festivais e também na distribuição assim de um modo geral para que o curso seja um fator de fomento nessa sociedade na nossa sociedade para que a gente crie as nossas próprias chancelas sabe para que a gente não precise buscar uma chancela de fora para voltar para cá e falar olha tá aqui meu trabalho é bom sabe a gente sabe que infelizmente né ou felizmente por conta da oportunidade da visibilidade mas assim acaba existindo um pouco essa dinâmica então eu não vou me alongar também porque eu acho que tem essa vai ser legal receber as perguntas de poder interagir mais mas no geral assim era essa perspectiva que eu queria trazer que eu acho que acaba amarrando os tópicos que foram abordados muito obrigado Yasmin muito obrigado pela fala eu acho que essa fala também obviamente junto com todas as outras falas né elas elas tem uma relação fundamental que é exatamente essa questão da gente pensar né nessas perspectivas vendo também essa situação do cenário possivelmente catastrófico né que a gente se encontra em todos os sentidos mas nunca pensar eu penso assim pelo menos né acho que nunca pensar tá sempre pensando em terra arrasada sabe eu acho que são situações que são postas pra gente como foram outras no passado né e a gente deve enfrentar isso né e eu acho que isso que vai de fato também a forma como a gente vai enfrentar isso as ações que a gente vai ter a partir desse momento vão dizer vão dar a cara do curso pros próximos dez anos digamos assim né então acho que acho que esse é um momento também de inclusive pensar que eu acho que uma palavra que tá bem a ver com isso tudo que tu falaste é a questão da desconstrução né desconstrução no sentido de reinventar não só o olhar que a gente tem sobre a região no sentido das nossas produções mas também reinventar nós mesmos né enquanto pessoas que estão aqui se propondo a fazer isso né se propondo a fazer esse olhar né porque muitas das vezes a gente é muito fácil a gente pegar e nossa né olhar apontar o olhar do outro né como um olhar que reforça um estereótipo ou uma construção simbólica já circundante aí nas diferentes mídias digamos assim mas muitas das vezes nós mesmos reforçamos né nas nossas atitudes e nas nossas produções coisas que talvez a gente precise também rever né enquanto o lugar que a gente ocupa aqui na região enquanto lugar também no curso né e esse aspecto político de fato é algo central dentro da nossa trajetória aqui no curso de cinema alunos e professores né então acho que poxa é muito legal ter esse momento pra poder claro né além de comemorar esses dez anos mas também pensar nesse sentido né no que a gente precisa pensar pros próximos né e pensar de forma coletiva né acho que teve a primeira acho que foi a primeira mesa de hoje o o um dos palestrantes acho que foi o Mauro se eu não tô enganado ele comentou assim acho que o principal que a gente precisa hoje é diálogo né até o diálogo hoje em dia é um pouco tá um pouco difícil né tá um pouco complicado em diferentes âmbitos eu acho que esse é talvez seja um aspecto fundamental pra gente pensar agora também e tentar elaborar possibilidades pros nossos próximos dez anos claro levando em consideração tudo que foi dito aqui por todo mundo né e que claro seja seja pontuado e levado em consideração e bom queria agradecer Yasmin de novo pela tua fala e eu queria deixar aberto as perguntas gente aproveitar esse tempinho que a gente tem aí até as nós temos vinte minutos até as nove né não tem problema se passar um pouquinho também mas eu queria é abrir para as perguntas se alguém quiser pergunta né pra alguém específico na mesa ou uma pergunta mais aberta né pra todos que queiram comentar ou também se quiserem comentar alguma coisa a respeito né do curso porque eu tô vendo aqui no chat poxa tem tem professores tem alunos tem alunos que estão no curso agora tem gente que que talvez quem sabe futuros alunos do curso né então fiquem à vontade né pra comentar olha nós temos uma pergunta aqui da Glaucia inclusive Glaucia obrigado por todos os comentários eu tava acompanhando aqui por um comentário bem frutíferos inclusive comentários que poxa elogiam né a existência do nosso curso obrigado como vocês pensam a instituição de pós-graduação no sentido da no sentido da relação né no caso você diz assim com cinema possível relação do cinema do curso no caso né com a pós-graduação seria isso eu acho que ela tá falando em relação a criar uma pós no curso eu posso de repente tentar uma resposta é isso mesmo a criação de pós é o nosso curso hoje ele tem ele é vinculado ao instituto de ciências da arte que tem um programa de pós-graduação que é um programa de pós-graduação em arte a gente tem alguns professores do programa que fazem parte do alguns professores do curso que fazem parte do programa e que por isso orientam trabalhos direcionados aos estudos de cinema então existe já esse movimento e os estudos de cinema a gente sabe que tradicionalmente estão ligados aos ppgs de comunicação talvez até menos aos ppgs de arte então é um trabalho mesmo de construção para chegar a um ppg de cinema que eu acho que é até uma coisa meio rara se a gente for ver são poucos que a gente tem no Brasil com esse nome mas aí eu queria aproveitando essa pergunta tocar num ponto que a Isabela comentou que é de fato uma coisa que é muito importante que é essa questão da produção científica que vem sendo feita aqui pelo nosso curso independente do nosso programa de pós-graduação mas feito por nós dentro da própria graduação e eu acho que isso vem crescendo também a gente já vê o nosso curso tem projetos de pesquisa a gente já vê apesar de todo o desmonte que a gente está vendo nos incentivos da pesquisa a gente tem conseguido bolsas de iniciação científica os nossos alunos estão se inserindo nesses espaços a gente também nesses anos tipo a gente tem 10 anos de curso a gente já tem alunos formados no nosso curso que são mestres a própria Yasmin por exemplo a Vitória que comentou aqui está no doutorado não sei se a Vitória já defendeu a minha última notícia que estava no doutorado a Suelen defendeu esse mês agora o mestrado ou seja mais uma mestre formada no nosso curso tem outros que estão agora no mestrado Silas Marce toda essa galera que entra no curso em 2012 a Suelen defendeu hoje inclusive toda essa galera parabéns Suelen então toda essa galera que estava no curso em 2012 2013 tu vê que já tem uma galera com mestrado só que eu entendo que essa movimentação da ciência ela é uma semente que demora um pouco mais para ser colhida porque depende muito dessas trajetórias mas a gente está eu acho que nesse processo e é isso acho que daqui a uns isso também naturalmente vai abrir outros espaços de ensino porque tu vai criar uma demanda de professores esses professores vão se articular vai criar outros espaços uma coisa que eu acho que em Belém no norte em geral falta é uma articulação de rede de pesquisadores então a gente ainda pesquisa muito na nossa cada um meio que por si não tem grupos de pesquisa não tem redes claramente organizadas mas amanhã fica já o convite a gente vai ter uma mesa aqui no Forcini que é sobre pesquisas em cinema e audiovisual na Amazônia então a gente convidou quatro pesquisadores aqui que trabalham com cinema da região para expor um pouco dos resultados aí da pesquisa mostrar o que tem sendo produzido então fica o convite para amanhã às sete muito bom inclusive aproveitar aí a oportunidade para dar os parabéns para a Suelen que isso cara olha só hoje foi hoje isso caramba inclusive para quem não sabe né Suelen será nova professora aí do curso olha a moral gente mais alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão da pós eu posso passar para uma outra questão que colocaram aqui que eu achei a gente já meio que deu algumas pinceladas em relação a isso aqui nas nossas falas mas é uma pergunta bem mais pontual em relação a isso que é o seguinte o Gabriel me passou aqui Gabriel me passou quais os desafios para os próximos dez anos de curso e como vocês vislumbram que ele será até lá e aí foi uma pergunta para todos né quem se habilita vou deixar não é isso melhor estou indicando vai fazer igual nas aulas né olha fulano fala aí vai escolher meu Deus vamos lá vai Alex vai Alex aproveita que o que a gente espera né é lógico que a gente espera que as coisas se desenvolvam sempre nesse desenvolvimento gradual as coisas melhorem né é lógico que depende muito de conjunturas né a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem é um ano estratégico né então mas sim sem dúvida a gente espera um retorno acho que a gente pode planejar é tão difícil planejar o futuro hoje em dia né porque eu imaginava que a gente já estaria de volta nas salas de aula né a essa altura mas a gente espera que a gente consiga cada vez mais construir esses espaços o como eu falei em 2019 eu achava que a gente vinha num grande momento do curso onde as coisas estavam a gente estava batendo as nossas metas e eu acho que é eu acho que o melhor futuro que a gente pode imaginar agora é voltar né voltar e voltar essas metas e construir o curso cada vez melhor eu sei que isso parece uma fala meio genérica mas é meio isso né tipo tentar voltar né eu acho que é o principal e como a Jorani comentou eu acho que muito do desenvolvimento do nosso curso veio pelo pelo crescimento do quadro docente porque a gente conseguiu formar um quadro docente que é muito diverso muito rico em temas em temas de interesse em especialidades então hoje a gente tem professores que naturalmente trabalham com as atividades das disciplinas que eles ministram a gente tem professores que são interessados em muitos temas por exemplo o Bruno que tem um trabalho importantíssimo sobre games o Arada que tem um trabalho importantíssimo sobre quadrinhos ou seja que consegue fazer diferentes conexões aí e acho que o crescimento do curso depende também bastante do crescimento do corpo docente embora a gente saiba que a gente vive hoje uma política que inibir os concursos que torna muito difícil esse crescimento no momento então depende muito do cenário eu acho mas eu sou um otimista acho que eu deixo por aí né eu sou um otimista que as coisas vão melhorar temos mais perguntas mas alguém quer comentar alguém mais quer comentar sobre essa sobre essa perspectiva nos próximos dez anos bom então eu posso falar uma coisa que eu acho que o Alex pontuou eu acho que é importante a gente ter mais concurso mais professores mais colegas porque a gente só vai poder eu acho que isso é porque a gente já tem equipamento a gente já tem espaço físico eu acho que o problema é que a gente sempre fica muito sobrecarregado o nosso quadro é pequeno assim para o curso que tem toda a atividade que a gente tem eu acho que é preciso que a gente tenha pelo menos mais uns oito professores né e também para diversificar né o quadro mudar um pouco ter novos novas possíveis parcerias e também eu acho que a gente fortalece tanto o que o Alex também colocou da pesquisa a gente fortalece extensão a gente fortalece todo tipo de atividade por exemplo a gente poderia pensar que é importante a gente ter uma uma empresa júnior uma incubadora de produções de produtoras entendeu isso daí a gente não pode fazer hoje com o quadro de professores que a gente tem a gente poderia se a gente tivesse mais outros colegas chegando entendeu aí a gente poderia por exemplo uma parte do curso se dedicar a criar isso é a criar por exemplo uma empresa que possa veicular porque a gente tem problemas isso eu acho que é uma discussão também muito minuciosa mas assim para poder emitir CPB para poder desvulgar os filmes em festivais de uma maneira mais mais assertiva eu acho que por exemplo era importante que a gente tenha publicações entendeu como não só a revista como não sei se ainda continua a chuva a tua revista Bruno mas assim como outros também então acho que é importante a gente pensar que o futuro da gente é ter empresas filmes circulando alunos se formando no mercado dentro de uma estrutura de incubadora dentro da universidade como tem para todas as outras disciplinas porque a gente vai ter em farmácia em biologia e não vai poder ter em cinema acho que é importante a gente ter eu acho que é importante a gente pensar em publicações publicações de livros de artigos e talvez eu não sei se é assim eu não me vejo professora de pós-graduação mas talvez tenha algum grupo que tenha a vocação para fazer isso ou seja aí eu acho que a gente crescer nesse sentido e eu vou concluir também com uma fala de hoje da mesa acho que foi a Cíntia Domitius Bittar que falou que quase todas todo o mercado ou seja todos os dados que o mercado utiliza quando vai falar por exemplo de quantos diretores quantas diretoras mulheres negras estão fazendo filme no Brasil quantos diretores de fotografia mulheres estão fazendo filme no Brasil esses dados todos os dados que são utilizados para a gente entender qual é o mercado onde a gente trabalha são gerados na academia então acho que é isso a gente entender que existe uma função muito importante da academia e que ela é também diversa e que ela precisa de fortalecimento mas eu acho que a gente vai conseguir isso claro com os alunos com a gente mas eu acho que a gente ainda é muito pouco oito pessoas nós somos oito acho que precisava dobrar esse número para a gente para a gente essas qualidades e aí assim tipo fazer festivais como já tem o Toró fazer projeções sabe fazer cineclube tudo isso a gente vai poder fazer o clássico do cinema mas dentro de uma estrutura nossa eu acho que é muito importante trazer a sociedade para dentro do curso também fazer com que as pessoas a gente vai ter uma sala de cinema daqui a alguns anos então fazer que as pessoas também venham para essa sala de cinema entendeu fazer debate tem muita coisa para fazer tem muita coisa para fazer agora eu acho que a gente tem que fazer isso mas oito dez vagas a gente consegue é isso poxa eu assino embaixo eu acho que tudo que tu falou eu concordo vixi assino embaixo cara porque é isso a gente de fato precisa ganhar mais força nesse sentido mas também eu acho que uma coisa que tu falaste que é fundamental é estabelecer um diálogo maior com a sociedade isso aí é fundamental para além da pesquisa óbvio da pesquisa de ter mais professores de enfim pensar possíveis outras formas de produção diversificar nossas ações e tal acho que isso tudo é fundamental mas principalmente aproximar mais a sociedade do nosso curso ou aproximar o curso para com a sociedade no sentido da gente ganhar força mesmo ter o apoio das pessoas para conseguir produzir mais coisas pensar mais coisas inclusive que ajudem a própria inclusive a própria sociedade porque às vezes tem gente que nem sabe da existência do curso de cinema às vezes eu até comento você é rapaz está no UFPA não sei o que poxa eu estou solado que curso cinema nossa não sabia que tinha curso de cinema no UFPA caramba olha só então é meio que esse sentido acho que tudo caminha para esse sentido da gente tentar se aproximar da sociedade e acho que não falo isso só pelo curso de cinema mas também pela universidade como um todo as universidades públicas se aproximarem mais da sociedade até porque isso também né essa aproximação também evita discursos né vamos dizer assim discursos não tem outra palavra para dizer discursos malucos né sobre a universidade sobre o que acontece dentro da universidade e sobre o que é produzido né dentro da universidade então muita gente muito desse tipo de discurso se reverbera dentro da sociedade por conta dessa falta de aproximação talvez né eu acho que o curso ele está caminhando bem para isso né mas eu acho que dentro dessas ações que inclusive a Jorani e o Alex falaram acho que a gente consegue talvez né pensar em aumentar vamos dizer assim ou ganhar força essa aproximação maior com a sociedade até para a gente fomentar diferentes ações aí para o futuro muito legal cara deixa eu só comentar bem rapidinho Bruno é bem rápido eu juro é que eu assim assim concordo totalmente com tudo que a Jorani falou esse desejo eu compartilho né e esse desejo mando todas as minhas boas vibrações para que tudo isso aconteça inclusive quero fazer parte de tudo isso me chame mas aí comentar também sobre isso que você está falando em relação a forma como a sociedade vê a universidade né que isso é uma coisa extremamente importante de fato de fazer com que a universidade veja porque isso faz com que toda essa construção negativa que a gente vê hoje que de certa forma legitima o que está sendo feito com as universidades né e termina que a gente perde força de luta que é uma coisa muito triste ver as bolsas sendo cortadas né pedir que sendo cortado então a gente fala assim quero mais professores quero mais vagas quero bolsas para pesquisa bolsa para extensão né criação de empresas isso é maravilhoso isso é o desejo real de todos queremos sim mas cada vez mais nesse momento agora estão cortando muito isso é muito triste mas ao mesmo tempo é muito bom que a gente pontue para que se entenda em que momento estamos né e que na verdade como o Alex falou existe um momento crucial ano que vem que é importante que todos né entrem nesse processo coletivo mesmo de tentar fazer com que a sociedade veja essa potência da universidade que se sensibilize que né pense melhor nesse momento tão importante né que é a escolha de quem rege nosso né quem determina ali nosso futuro exato nossa perfeito um caminho também que eu acho que é importante nessa linha das articulações é que eu acho que o nosso curso ele tem potencial para ocupar mais parcerias no campo municipal e estadual e eu acho que hoje principalmente no campo municipal porque a gente tem uma prefeitura que é a nossa aliada pela a gente entende assim né tipo então tem espaços ali que eu acho que o cinema pode propor parcerias para ocupar para movimentar para enfim né tipo ser também um agente dessa relação né com a sociedade gente e nós ainda temos cinco minutos então eu queria aproveitar para ver para enfim trazer aqui para vocês mais uma pergunta que foi uma pergunta da Sueli que eu acho bem interessante achei bem interessante a pergunta que é a seguinte ela gostaria que a gente comentasse brevemente sobre o projeto da reitoria de novo espaço dedicado ao cinema na UFPA e como isso pode contribuir com o curso e ir para a formação dos discentes vai lá Jorani acho que a Jorani é a mais capacitada para essa resposta é o seguinte a gente está construindo uma sala de cinema que vai ficar ali entre a já está já começou a obra quem as pessoas já viram fica entre a biblioteca central e a reitoria a ideia é é uma sala de cinema convencional ou seja com programação que pode acolher tanto a sociedade o bairro e a sociedade também da universidade mas assim pessoas de Belém se quiserem assistir um filme todo mundo vai a um cinema aberto só que essa programação é de tarde de manhã a programação ela é ela é dedicada ao ensino e nosso curso tem prioridade tá porque que eu acho que é importante isso ou seja pra mim é um espaço como é que a gente diz é um é um como é um equipamento da universidade como um todo é importante por exemplo eu vejo como importante a gente ter uma uma assim as pessoas se envolverem por exemplo eu sonho em ter um filme eu vivo sonhando né vocês devem achar isso mas enfim eu sonho em ter uma uma um pessoal de geografia que resolve fazer um festival de cinema entendeu o pessoal que vai fazer discutir ciências políticas e resolve fazer um ciclo de filmes entendeu então assim eu acho que ou biologia tá festival de cinema de biologia que bacana ou seja é importante que a gente tenha esse o a sala de cinema como equipamento de todos né ou seja da universidade não é dos cursos de cinema é da sociedade é da comunidade é dos bairros por exemplo a gente poderia fazer é para as crianças que moram ali ou no Riacho Doce ou no Guamá entendeu é projeção de filmes infantis ou brasileiros ou não a prioridade é claro para exibir filmes que não sejam exibidos nos grandes circuitos comercial com talvez prioridade para filmes latino-americanos e brasileiros mas a ideia é que seja uma sala de cinema para o nosso curso isso quer dizer o que a gente pode exibir filme a gente pode fazer teste de luz dos nossos filmes dos nossos estudantes a gente pode fazer mixagem de som para numa sala grande de qualidade de projeção de qualidade com exibição de som de qualidade a gente pode dar uma aula hoje eu vou eu quero dar uma aula e mostrar o filme e eu quero que seja na sala de cinema não vai ser no DVD entendeu vai ser ou pode ser no DVD mas na sala de cinema não vai ser no projetor pequeno da gente entendeu então eu acho que esse a gente vai ter prioridade mas claro se tiver um curso de comunicação se tiver um outro curso também a gente tem que fazer essa tabela para poder trabalhar conjuntamente mas eu acho que é importante é que ele vai ser o equipamento da cidade é mais um filme é mais um cinema é mais um livro luxado digamos assim e que ele vai ter nós teremos acesso a ele porque é importante que a gente saiba que a gente possa por exemplo é muito importante que a gente veja por exemplo marcar a luz de um filme se a gente puder marcar a luz de um filme e depois projetá-lo lá no cinema é importante então tecnicamente ele vai estar ele vai ser top então a gente vai poder exibir e trabalhar com isso então é é um grande projeto é um grande assim eu sou entusiasta mas é é um grande é uma grande é uma grande outra outra grande qualidade do nosso curso a gente vai ser um curso que vai ter estúdio a gente vai ter um curso que vai ter aulas teóricas e aulas práticas e a gente vai ter uma sala de cinema a gente vai poder fazer o Toró lá a gente vai poder fazer lançamento dos filmes nossos estudantes lá entendeu a gente vai ter uma sala de cinema para isso a gente vai poder fazer lançamento a gente vai poder isso integrando os cursos de toda a a comunidade acadêmica toda a comunidade universitária que sejam prestadores de serviço que sejam pessoas que trabalham no banco que vendedores do Ver o Pezinho qualquer essas pessoas todas elas fazem parte dessa comunidade então assim só dentro da universidade não sei quantos são mas devem ser pelo menos uns 30 mil pessoas que andam ali no Guamá então eu acho assim eu acho que mais uma vez é mais uma potência que nosso curso tem né e que é raro nem todos os cursos tem nem todos os cursos de cinema tem o equipamento que a gente tem equipamento físico equipamento mesmo os equipamentos as salas de edição as salas de as ilhas e também agora uma sala de cinema então eu acho que poxa vai ser muito legal e em detalhe acaba que isso é um grande passo né é um grande passo pra essa aproximação que a gente tava falando né da aproximação com a sociedade né porque olha a quantidade de coisas que podem ser feitas ali o próprio Marco Antônio já citou aí né que é a questão do dos cineclubes né então nossa a gente vai poder ter uma agenda imensa aí de cineclubes orientadas pelo próprio curso entende então tem muitas possibilidades toda a comunidade né minha gente que vai ser favorecida ali também ao redor vale lembrar também que a universidade fica entre as as duas maiores periferias de Belém né e descentralizada então como eu falei da pesquisa inicial a maioria dos alunos 85% é de baixa renda então a gente vai ter acesso e essa pesquisa no final ela diz que os alunos ainda leem mais quando entram na universidade assistem mais filmes e tudo mais então isso é do resultado da pesquisa que a UFPA proporcionou em 2019 também teve esse resultado então acho que toda a comunidade ganha e principalmente a gente vai ter um lugar que vai ser descentralizado vai ser entre as duas maiores periferias de Belém e vai ser uma oportunidade para os alunos e sim para a comunidade de fora também olha inclusive o Marco Antônio perguntou uma coisa interessante aí no chat que é o seguinte existe a possibilidade de mais disciplinas vinculadas à produção amazônica eu acho que já puxando aquela deixa que você espera para os próximos 10 anos vou ter que falar que eu acho que esse é um ponto central de atravessamento de todas as disciplinas do curso que é essa questão da produção amazônica eu acho que isso é central eu acho que isso não é nem uma disciplina que tem que ser direcionada para isso eu acho que o olhar do curso tem que ser direcionado a isto esse é o atravessamento que eu acho pelo menos a minha perspectiva é central para todas as disciplinas do curso disciplinas projetos de extensão enfim por aí vai nossas ações aí porque eu acho isso é uma coisa assim que eu particularmente isso é uma coisa que me me atrai bastante quem for olhar os poucos poucos artigos que eu tenho inscritos são sobre coisas relacionando games e Amazônia então é nessa pegada justamente por isso porque me interessa muito isso esse atravessamento é uma coisa que eu acho que é um não sei um arrebatamento que eu tenho não sei de onde vem isso é uma coisa mais pessoal mas eu acho que isso é central para a gente central para a gente pensar mesmo aí e eu acho que não é só disciplina não acho que é o olhar todo do curso em relação a isso e poxa gente a gente bateu as nove horas da noite eu acho que infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso papo aqui estava muito bom está muito bom mesmo eu fiquei assim falando por mim mas eu acho que é o sentimento de todos foi muito bom encontrar todo mundo nesse momento que eu diria até um pouco mais informal um pouco fora daquele espaço tão informal dentro da sala de aula muitas vezes da gente poder conversar mais abertamente sobre algumas coisas relacionadas ao curso relacionadas a nossa experiência dentro do curso e poxa queria agradecer todo mundo que participou ficou até agora até as nove da noite participando o pessoal que comentou também aí que mandou pergunta nossos alunos ex-alunos ex-professores professores todo mundo que está aí e principalmente agradecer também a nossa mesa as pessoas que estão na mesa poxa Isabela Yasmin Alex Jorani Eomana muito obrigado por terem aceitado o convite por participar desse espaço e principalmente porque a fala de vocês foi fundamental dentro da discussão que a gente queria trazer aqui e é isso gente vocês tem uma talvez para a gente finalizar vocês tem alguma última questão algum último ponto ou se despedir do pessoal só dizer que eu já fiz alguns prints para a gente guardar esse momento a presença de todos foi assim muito especial mesmo fazia tempo que eu não via Yomana porque eu não via Jorani Yasmin Isabela Bruna eu vejo sempre mas muito bom revê-los queria agradecer mais uma vez gente de verdade eu adoro estar com vocês e quando eu falo me chamem é real porque realmente tipo eu já fiz no começo fui para uma aula de Yasmin aí Alex me chamou para uma aula e agora eu venho aqui meu jeito eu fico feliz demais todas as vezes que vocês me chamam minha avó quando é alguma forma eu fico assim tipo quero vou agora e aproveitar também que eu acho que é uma coisa muito importante é enfim uma pessoa muito importante para o curso que também foi muito importante na minha vida que eu gostaria já foi lembrada aqui mas eu queria lembrar mais uma vez é Ana Lobato eu acho que ela é enfim uma figura emblemática passou nos atravessou extremamente eu tenho um carinho imenso por ela ela foi uma mãe para mim enfim a pessoa já vai se emocionando mas enfim eu queria lembrar enfim homenageá-la também nesse momento dos 10 anos do curso que eu acho que ela fez muito parte também desse curso é isto obrigada bom então é isso gente queria agradecer mais uma vez para finalizar um grande abraço e um agradecimento especial também para todo mundo que está comentando aí poxa só elogios né obrigado gente obrigado aí estou falando em nome do curso aqui uma licencinha aí para o coordenador viu mas eu estou falando já por todos nós aí que estão participando da mesa obrigado obrigado pela participação de todos e é isso gente 10 anos de curso esperamos outros 10 né e 20 e 30 e por aí vai e muito obrigado pela participação de todos e todas e vamos que vamos né amanhã tem mais eventos só para lembrar para vocês o evento continua amanhã nosso papo infelizmente né termina agora né nosso horário já encerrou mas amanhã tem mais eventos e ele vai começar às 9 da manhã tá lembrando que vocês vão poder ter acesso a toda a programação a partir do e vem 3 tá então a partir das 9 da manhã a gente já vai ter a nossa programação começando de novo a partir das 9 tá mesa 6 se eu não estou enganado tá então confiram lá na programação para ver certinho tá certo então um grande abraço a todos um grande beijo obrigado foi muito bom ter revisto vocês conversar com vocês tá bom e é isso gente valeu boa noite tchau tchau boa noite tchau gente boa noite boa noite